Boa tarde a todos. Vamos iniciar uma palestra pelo SISLI, Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal. A palestra é chamada Expresso Drive no Expresso V3. Bom, eu me chamo Marcelo Teixeira, sou da Regional Curitiba, trabalho na equipe do Expresso. Bom, eu vou apresentar aqui a palestra Expresso Drive no Expresso V3. Os tópicos que a gente vai abordar, bom, a gente vai falar sobre Expresso Drive, a plataforma Expresso Drive, em seguida o Expresso V3, aí toda a integração que a gente fez, o desenvolvimento do trabalho, dessa integração via WebDive, e vai apresentar ao final os desafios futuros de novas funcionalidades, novas implementações. Bom, o Expresso Drive foi lançado em maio deste ano, ele é toda uma plataforma de armazenamento e compartilhamento de arquivos em nuvem, é uma plataforma completa para armazenamento, e ele é baseado na plataforma open-source on-cloud. O on-cloud é uma das, se não é o primeiro, uma das melhores plataformas livres para armazenamento de arquivos em nuvem. Bom, o Expresso Drive, então, ele possui clientes, clientes desktop e também para dispositivos móveis. Além disso, claro, tem um cliente web. Então, são várias formas de poder acessar os seus arquivos na nuvem. Em relação ao compartilhamento de arquivos, ele permite opções de geração de link, com proteção de senha, possível por data de expiração, e ao final do compartilhamento ele envia um e-mail de notificação para quem recebeu esse compartilhamento. É possível também usar uma API que o Expresso Drive fornece para outras aplicações fazerem comunicação. É uma API de compartilhamento. se chama é API REST, API de compartilhamento. Bom, é possível o sistema faz o versionamento das alterações dos arquivos, não é necessário se preocupar em perder alguma versão anterior, os usuários têm as opções de voltar no histórico desses arquivos, quando deleta um arquivo também ele permite é como se fosse uma lixeira que ele tem onde é possível recuperar esses arquivos. Na parte de segurança desses dados armazenados o Expresso Drive tem trabalho com criptografia. Então, antes de armazenar nos discos existe todo um processo de criptografia que vai garantir a segurança o sigilo desses dados gravados. bom, agora eu comentei sobre o Expresso Drive agora quero comentar sobre o nosso projeto o projeto Expresso V3 que é a suíte de comunicação utilizada em todo o governo federal é uma suíte completa de comunicação os módulos são são integrados os módulos principais são os módulos de e-mail catálogo de endereços agenda tem mensageria instantânea web conferência e tarefas agora a gente tem o Expresso V3 e tem uma plataforma completa Expresso Drive para armazenamento de arquivos aí surge um desafio para a nossa equipe de desenvolvimento que é integrar o Expresso Drive no Expresso V3 não adianta ter uma uma plataforma completa mas que o Expresso V3 não não usufrute não não usa adequadamente então a gente o desafio nosso foi fazer essa integração no Expresso V3 para acessar Expresso Drive Bom, quais os benefícios de se integrar? São pontos claros o usuário vai ter uma visão única dos dados imagine se a gente desenvolve um outro módulo de armazenamento só para o Expresso então o usuário o usuário vai acabar tendo o usuário que tem o Expresso tem o Expresso Drive também acaba tendo arquivos espalhados em dois sistemas e acaba acaba se atrapalhando isso só prejudica então a gente tem uma visão única dos dados bom, se o Expresso Drive já é já fornece todo o armazenamento a escalabilidade a segurança a criptografia por que o Expresso V3 não vai utilizar isso? e fornecer esses serviços de armazenamento que já estão no Expresso Drive bom, contudo com o Expresso Drive também integrado a gente consegue agregar valor aos módulos já existentes no Expresso V3 um exemplo é o e-mail por exemplo que eu posso posso trazer anexos do Expresso Drive e enviar numa mensagem de e-mail ou posso salvar um anexo recebido e eu quero salvar no Expresso Drive para para armazenar uma cópia por exemplo então essa integração esses são só alguns pontos de benefícios bom, mas como a gente poderia fazer essa integração bom, o Expresso Drive ele fornece fornece uma interface webdave um protocolo webdave e esse protocolo é o mais adequado para quando a gente tem clientes vários clientes acessando um sistema de armazenamento uma plataforma então se essa interface já existe no Expresso Drive ela seria mais adequada e foi a e foi a solução que a gente encontrou para essa integração é construir um cliente webdave dentro do Expresso V3 além disso o Expresso Drive fornece como eu citei antes uma API de compartilhamento o webdave ele não fornece essas opções de compartilhamento por exemplo de arquivos mas o Expresso Drive já tem uma API então a gente pode utilizar ela também em algumas funcionalidades dentro do Expresso V3 algumas características do do webdave ele é um protocolo de criação e distribuição de conteúdo pela web ele foi criado para facilitar a colaboração entre clientes ou usuários em usar um sistema sistema de arquivos em nuvem na web no caso no ambiente web e esse protocolo nada mais é do que uma extensão do protocolo HTTP e os métodos adicionais que ele implementa são esses listados aqui o comando propfind é usado para obter propriedades de um documento armazenado no servidor então eu obtenho as propriedades eu posso obter uma várias ou todas as propriedades de um recurso um recurso pode ser um documento uma coleção um diretório o segundo comando proppete eu utilizo para para eu alterar as propriedades desses desses documentos no servidor mkcall seria para para criar coleções quando eu vou criar uma coleção seria um um diretório por exemplo e o mkcall seria para criar coleções copy simplesmente para copiar mover esses dois últimos comandos são são úteis em determinados casos são muito úteis quando se trabalha com vários clientes conectados no mesmo sistema na mesma visão de arquivos que é o lock e unlock o lock a gente utiliza pode ser utilizado quando um usuário vai editar por exemplo um documento um documento texto e ele quer bloquear para edição para que ninguém mais outros usuários que estejam colaborando com este com este arquivo para que eles abram somente leitura que eles saibam que que aquele arquivo está sendo editado então para que nenhuma alteração seja perdida e ao final da edição o comando unlock aí libera o bloqueio aí os outros usuários já podem fazer alterações também então é bem é bem característico desse ambiente distribuído onde eu tenho vários clientes um cliente no dispositivo móvel um cliente web posso estar com o mesmo usuário ou vários usuários compartilhando um documento e editando ele colaborativamente bom então o webdave a gente pode caracterizar como cliente servidor o express o drive ali ao servidor webdave que vai fornecer todo o serviço de armazenamento segurança criptografia e vários clientes acessando o express drive via protocolo webdave bom a gente tem alguns pontos mais críticos que quando a gente desenvolve um cliente webdave um detalhe importante é que geralmente um cliente ele vai ele vai fazer alguma forma de cache desses dados ele vai armazenar localmente no dispositivo no desktop então o que que isso vai evitar vai evitar sobrecarga no servidor se eu a toda consulta do usuário qualquer navegação na estrutura de diretórios eu tiver que fazer uma consulta grande pesada no servidor isso vai sobrecarregar então geralmente é utilizado um cache local mas o outro o ponto a ser tratado crítico é de eu manter esses dados em cache mas não não ter nenhum dado desatualizado não apresentar para o usuário pelo menos eu posso ter um dado desatualizado mas eu tenho que checar que isso ocorreu e fazer a atualização fazer uma consulta no servidor qual a solução que eu já já comentei sobre o cache é fazer um cache de metadados em algumas vezes a gente faz o cache de dados mesmo do conteúdo e esse comando prop find vai ser muito útil para a gente checar as atualizações do servidor a gente faz um o comando prop find que faz a consulta de um de um documento por atributos vai retornar os atributos mas a gente vai pedir que ele retorne somente um atributo que é chamado de e-tag esse esse atributo ele é um hash que nada mais é do que é um hash gerado em qualquer alteração desses documentos se um documento é sobrescrito um novo hash é gerado se uma propriedade é alterada também então em qualquer alteração qualquer tipo de alteração que que faz com que um cliente né esteja desatualizado então uma nova tag é gerada então esse esse comando aí vai ser muito útil pra gente saber se o nosso cache vai estar desatualizado ou não nosso cache local aqui nessa tela a gente a gente tem o fluxograma desse desse processo que a gente implementou primeiro a gente recebe uma consulta que é por exemplo listar os arquivos de um diretório né eu quero saber todos os tudo que está contido em um diretório meu aí em seguida a gente a primeira coisa que a gente faz é verificar se a gente tem essa cópia em cache bom se a gente tiver ela em cache mesmo assim ela pode estar desatualizada né pode ser que alguém em outro cliente você mesmo no dispositivo móvel alterou esse arquivo e fez upload então no seu outro cliente um tablet ou o seu cliente web ele precisa saber que que esse cache está desatualizado né então aquele comando que eu comentei prop find do comando e tag precisa ser feito para o express drive para ver se teve alguma alteração bom o e tag está igual é igual se é igual então o meu cache está atualizado então eu só devolvo esse resultado bom se o meu e tag está diferente então eu preciso fazer a consulta completa aí a gente executa um prop find completo com todas as propriedades que é mais custoso um prop find de um atributo só um servidor webdive ele já é preparado para ser muito eficiente quando se passa só esse atributo agora todos os atributos ele vai gastar um pouquinho mais de processamento de de tempo bom se o dado não estava em cache lá no início bom aí a gente tem que fazer a consulta de um prop find completo e armazenar em cache e devolver o resultado esse seria o fluxo da consulta a gente implementou então uma classe para o Expresso V3 uma classe em PHP essa classe cliente webdave onde eu apresento aqui na tela os métodos são operações são operações em arquivos diretórios copiar ver espaço em disco criar diretório renomear remover diretório os que a gente utiliza bastante no Expresso a gente que a gente implementou é o stat e o search o stat é para obter todas as propriedades de um documento que seria basicamente um prop find e o search o search a gente utiliza para para obter todos os nossos filhos de um diretório podendo passar também um filtro de pesquisa e esses dois métodos é que vão utilizar a gente tem no final da lista os métodos que vão tratar a questão de cache e questão de acesso ao ao Expresso Drive a gente tem ali getNodes getNodes from cache getNodes from backend esses métodos é que vão tratar a questão do cache a questão da e-tag e a questão de acesso ao ao Expresso Drive bom, essa classe esse cliente webdave implementado utiliza a biblioteca sabredave que fornece um cliente que simplifica aquelas operações aqueles métodos webdave que a gente viu prop find copy move então esse cliente já já trata para nós já trata todos os dados de entrada saída pega o XML bruto e já limpa ele para a gente já faz esse trabalho sujo mas a gente notou que algumas operações dessa biblioteca eram um pouco lentas tinha alguns problemas e nesses casos a gente utilizou o Curly utilizou diretamente o Curly para fazer transferência de arquivos diretamente com o Expresso Drive esse é o módulo a gente desenvolveu um módulo também um módulo de visualização para o Expresso Drive no Expresso V3 essa é a carinha dele a gente tem aí uma uma árvore de navegação à esquerda tem um um grid de navegação à direita várias opções em cima no padrão do Expresso V3 está seguindo exatamente o padrão que os módulos do Expresso V3 utilizam as funcionalidades desse módulo a gente tem as funcionalidades básicas apagar renomear mover arquivos diretórios a gente pode arrastar e soltar tanto para fazer um upload de um arquivo quanto para mover um diretório para outro local a gente tem uma opção também de pausar e reiniciar uploads caso um upload seja de um arquivo muito grande é possível pausar e reiniciar esses uploads e também tem a paginação o grid de paginação o estágio atual como a gente viu até agora a gente implementou o cliente webdave aquela classe cliente que se comunica com o Expresso Drive todas as operações para comunicação com o Expresso Drive e a gente implementou o módulo do Expresso Drive que é um cliente web é mais um cliente para o Expresso Drive então a gente já tem o Expresso Drive já tem os clientes de dispositivos móveis tem cliente desktop então tem mais um cliente web aqui desenvolvido integrado no Expresso como desafios e trabalhos futuros a gente a gente tem o seguinte a gente pode agregar essas funcionalidades nos outros módulos do Expresso acho que isso vai ser o mais que vai agregar mais valor no Expresso V3 que é eu poder escrever um e-mail e trazer anexos do Expresso Drive poder salvar um arquivo no Expresso Drive fazer todo o trabalho de uma ponta a outra isso vai agregar bastante a gente tem um módulo de agenda de compromissos essa agenda também permite anexos e seria a gente teria que trazer também esses anexos do Expresso Drive para dentro da agenda possibilitar esse link isso vai agregar bastante também via web conferência a gente também seria uma funcionalidade bastante útil é trazer arquivos apresentações documentos para serem apresentados via web conferência trazer diretamente do Expresso Drive e outro trabalho futuro seria trazer o compartilhamento de arquivos usando a API do Expresso Drive a apresentação seria isso eu gostaria de agradecer a oportunidade é só comentar aqui que é sobre os desenvolvedores eu estou estou eu trabalhando nesse módulo e com a ajuda do colega Edgar lá da regional de Florianópolis bom eu vou eu vou checar o e-mail ver se ver se eu tenho algum questionamento enviado mas qualquer questão que vocês tiverem sugestão podem ser enviados para esses contatos aqui eu vou